Está marcada para hoje, como nós dissemos agora há pouquinho, a votação do segundo turno da PEC emergencial, que é aquela proposta de emenda à Constituição que abre caminho para que o governo volte a pagar o auxílio emergencial. Essa PEC foi aprovada ontem, na realidade hoje de madrugada, em primeiro turno pela Câmara, com 341 votos. A aprovação segue a recomendação do relator, o deputado federal Daniel Freitas, do PSL, que já está aqui no nosso telão e é com ele que a gente vai conversar agora. Bom dia, deputado. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Rafael. Bom dia, Elisa. Bom dia, Luciana. É um prazer estar com vocês e com todos os telespectadores da CNN. Deputado, há duas preocupações neste momento. Uma delas, e a mais imediata, é voltar a pagar o auxílio emergencial para milhões de brasileiros que seguem desassistidos por causa do avanço da pandemia. Por outro lado, é pelo menos sinalizar que há preocupação com as contas públicas, com a explosão da dívida pública. O senhor acha que a PEC conseguiu conciliar esses dois aspectos? Exatamente. Ontem, a Câmara dos Deputados cumpriu com o seu papel de responsabilidade com o Brasil. Eu fui muito honrado em aceitar esse desafio, um desafio que exigiu coragem. Nós estamos lá não para tomarmos medidas fáceis, mas medidas que vêm para melhorar a condição do nosso país. Seja ela na questão da saúde, seja ela na questão da economia, que essas são as nossas grandes crises que estamos enfrentando de maneira simultânea nesse momento. E a aprovação da PEC de ontem mostrou que a Câmara dos Deputados e o país é um país seguro, um país solidário, porque a primeira parte da aprovação ontem nos mostra que nós vamos sim entregar o mais rápido possível esses 44 bilhões, mais esses 44 bilhões. O governo Bolsonaro já entregou 293 bilhões de reais em auxílio emergencial para aquela população mais carente e também sinalizou que nós somos um país seguro, que temos aí uma responsabilidade fiscal que vai garantir para as futuras gerações um país mais seguro. Deputado, trabalhando ali com uma pitada boa de esperança, o senhor acredita que esse assunto se encerre e receba o ok do presidente? Até quando para poder chegar de fato até os brasileiros? Bom, nós acreditamos e até aqui a expectativa vem sendo cumprida, desde a admissibilidade até a votação ontem em primeiro turno. Nós saímos do plenário da Câmara dos Deputados, era mais de uma hora da manhã e certamente hoje o debate continua. Nós temos 11 destaques, queremos vencer os 11 destaques para que essa PEC não seja desidratada e que a gente, já que nós conseguimos trazer através do meu relatório o texto que veio fiel ao texto do Senado, nós esperamos que a Câmara dos Deputados tenha o mesmo discernimento e a mesma responsabilidade que tivemos na noite de ontem, que hoje nós consigamos fazer isso na Câmara dos Deputados, aprovar em segundo turno, o mais rápido possível, fazer chegar nas mãos da população mais carente mais uma etapa do auxílio emergencial. Deputado, nós falamos aí de celeridade e agora eu lhe pergunto sobre esses 11 destaques. O senhor já tem aí a esperança de que a PEC continue como texto que veio do Senado e que seja aprovada assim, votada assim. O que está mais dificultoso nessa negociação, deputado? Bom, ontem nós mostramos, através da nossa maioria, nós temos aí o destaque que é a vedação das vinculações das receitas do orçamento, a questão dos fundos. Nós temos a retirada dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios do ajuste fiscal e a maioria dos destaques, que são seis, ele retira a questão das concessões e progressões para os serviços públicos. Então, são esses os destaques e a gente espera vencer. Existe também o destaque que procura retirar o limite dos 44 bilhões, mas nós acreditamos, a exemplo da votação de ontem, que nós vamos superar isso no plenário da Câmara Federal, dar sequência a essa PEC que leva, não de qualquer modo, o nome de PEC emergencial, justamente pela urgência de nós enfrentarmos a crise da saúde e a crise da economia com a mesma responsabilidade, com a mesma urgência, entregando o auxílio emergencial e trazendo aí para o Brasil, para as futuras gerações, esse novo marco fiscal que vai nos colocar, certamente, e novamente na rota do crescimento. Deputado, o nosso analista Igor Gadelha, em Brasília, tem uma pergunta ao senhor também. Oi, Igor. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Obrigado pela entrevista. Eu queria saber do senhor o que mudou de segunda-feira para ontem, no tocante, a questão dos policiais, de excluir os policiais daqueles gatilhos de ajuste fiscal. Na segunda-feira à tarde, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista, inclusive transmitida aqui pela CNN, defendendo a exclusão dos policiais. Ontem, após aquela série de reuniões, houve uma mudança do discurso, o senhor mesmo vocalizou esse discurso de que não dava para excluir os policiais desses gatilhos. O que mudou? Foi um pedido da equipe econômica? O presidente Jair Bolsonaro mudou de pensamento em relação aos policiais? O que o senhor pode dizer para a gente? O que há de mais urgente nessa PEC é a entrega do auxílio emergencial. E a minha primeira fala é que o Brasil tem pressa, tanto para resolver essa questão do auxílio, quanto para nós avançarmos nas questões de segurança e equilíbrio fiscal. No primeiro momento, houve, sim, uma tentativa da inclusão das forças de segurança na PEC, porém, o entendimento é que nada poderia e nada pode atrasar a aprovação dessa PEC, principalmente para que o auxílio emergencial não fique comprometido. Portanto, nós chegamos, após a reunião de líderes que aconteceu na casa do presidente Arthur Lira, na residência oficial, na manhã de ontem, o entendimento pela maioria dos líderes que o texto ideal para que nós pudéssemos levar ao plenário da Câmara dos Deputados e garantir que o auxílio emergencial chegaria o mais rápido possível nas mãos dos brasileiros, seria o texto fiel ao que nós recebemos do Senado. Portanto, diante disso, eu elaborei o texto fielmente ao que veio do Senado e agora cabe ao plenário da Câmara dos Deputados, que é soberano, as decisões sobre os destaques e sobre a aprovação em relação ao texto original apresentado pelo meu relatório. Agora, deputado, eu sei que na PEC não há um valor estipulado, mas de quanto deve ser o valor? Qual é a possibilidade de pagamento do auxílio emergencial na comparação com o ano passado, R$ 600? Para quantas pessoas e por quanto tempo? Bom, primeiro, é importante que a frase dita pelo presidente de que ninguém vai ficar para trás, ela vem sendo cumprida à risca. Algumas questões que, porventura e pela urgência dessa PEC, nós não conseguirmos discutir da maneira em que talvez o plenário considere ideal, nós teremos outras oportunidades. O Brasil e o Congresso Nacional vêm dando a demonstração de que é a favor das reformas. Nós temos pela frente a reforma administrativa muito importante e que vai ser capaz de rediscutir alguns pontos que, porventura, fiquem para trás na PEC emergencial, assim como também a reforma tributária. A questão dos R$ 44 bilhões sinaliza, mais uma vez, segurança fiscal. Sinaliza para todos os brasileiros e aqueles que investem no Brasil que nós somos um país responsável e que tem margem para mostrar para o mercado o quanto o Brasil, nesse momento, vai entregar de auxílio emergencial. Certamente, se por alguma razão esse auxílio, e nós estamos no mesmo momento atacando a crise da saúde e vamos vencer a crise da saúde com a vacinação em massa, nós vamos imunizando os brasileiros enquanto isso e, ao mesmo tempo, entregando o auxílio emergencial, o Congresso, certamente, e o presidente Bolsonaro vão adotando medidas que possam sempre garantir a segurança daqueles que mais precisam da população brasileira. Deputado, nós temos agora a participação de Basília Rodrigues, nossa analista de política, para também fazer uma pergunta para o senhor. Basília? Oi, deputado Daniel, muito bom dia. Bom, eu gostaria de saber, do ponto de vista do ajuste fiscal, qual é a novidade desta proposta de emenda à Constituição? Porque, em alguns momentos, ela até já foi chamada de PEC dos gatilhos, né? O que ficou desses gatilhos lá, sendo que há uma crítica na equipe econômica de que o texto foi um tanto desidratado? Parece proibir o que já estava proibido, como novos concursos públicos, reajustes salariais dos servidores públicos. O que pega quanto à agenda de ajuste fiscal? Bom, as proibições estavam tratadas aí até 2020. São esses gatilhos que garantem o equilíbrio e a segurança fiscal do Brasil. Eu acho que nós damos um grande passo com esses gatilhos, garantindo a união a estados e municípios que possam frear e recolocar os estados, municípios e mesmo a união na rota do crescimento, garantindo ao gestor a gerência das contas públicas e o freio de arrumação que o Brasil precisa. Deputado, eu queria voltar à questão dos policiais, trazida para a nossa entrevista agora há pouquinho pelo Igor Gadelha. Os policiais estão fazendo muita pressão, ameaça de paralisação, protesto. Não só os policiais, fiscais da Receita também, enfim, vários grupos de funcionalismo público. Mas chama mais atenção os policiais porque eles são uma base de apoio de muito tempo do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha possível hoje combinar o desejo dos policiais de ficarem fora da PEC emergencial, com eventuais pressões para que eles sejam excluídos, a necessidade de não deixar ninguém para trás, ao mesmo tempo não privilegiar ninguém, como o senhor disse agora há pouquinho? Bom, primeiro é importante nós ressaltarmos que nós estamos fazendo uma medida de arrumação do Brasil. Tenho a convicção de que nenhum deputado gostaria de, nesse momento, adotar algumas medidas, mas elas são necessárias. Nós temos estados hoje que não conseguem pagar os seus salários. Nós temos hoje a função e a missão de entregar o auxílio emergencial. Nós temos pessoas e famílias que não têm o que comer. E discutir aumento, reajuste salarial, promoções nesse momento, de qualquer modo, é incoerente. E nós estamos cumprindo com a responsabilidade de pessoas públicas que têm hoje a missão de entregar o melhor resultado para o Brasil. Então, eu acredito que hoje, no plenário da Câmara dos Deputados, nós vamos repetir a votação de ontem, com o mesmo discernimento, com a mesma responsabilidade. E, certamente, com essas arrumações, nós vamos garantir que o Brasil seja um país melhor, um país mais seguro. E, nos momentos em que nós colocamos esses freios de arrumação, certamente, nós colocamos novamente o país no trilho do desenvolvimento. Vamos gerar emprego, vamos gerar renda e vamos garantir, com esses gatilhos, que a gente consiga desenvolver para as futuras gerações. Deputado, o senhor trouxe ainda agora a sua fala sobre a preocupação com o mercado financeiro. O mercado financeiro tem oscilado bastante nos últimos dias, desde a troca da Petrobras, ontem agora a decisão do ministro Fachin, e aguarda uma sinalização positiva em relação ao auxílio emergencial. Eu lhe pergunto, a proposta que sai agora, que vai sair agora, é uma proposta que agrada também o mercado financeiro na responsabilidade das contas públicas? Com certeza. A expectativa da aprovação da PEC ontem já sinalizou no mercado de maneira positiva. Acredito que a aprovação foi uma sinalização muito forte com o texto que veio do Senado, e era isso que a Câmara dos Deputados precisava fazer na noite de ontem, e é isso que, certamente, e com muita convicção, nós vamos repetir no dia de hoje. É essa sinalização e essa segurança que nós precisamos entregar para o mercado, para que o país seja cada vez um país mais equilibrado e mais seguro na forma fiscal. Deputado, o senhor falou há pouco que um dos destaques a serem analisados hoje é o que promete mexer no limite de gastos do auxílio emergencial. De que maneira isso deve ir adiante? Deve receber muita divergência por meio dos parlamentares nesse destaque do teto de gastos do auxílio? Eu não acredito. A esquerda ontem, basicamente, usou todo o seu tempo batendo em cima da questão do valor do auxílio, e volto a dizer que nós teremos sempre a responsabilidade de cuidar do povo brasileiro, mas o governo Bolsonaro já entregou 293 bilhões de reais. Nós fomos aprendendo com a pandemia. Esse é o momento em que nós precisamos colocar no papel, através desta PEC, o quanto nós vamos entregar agora, neste momento, para o auxílio emergencial, e se por alguma razão for necessário, que se discuta novamente, que se coloque novamente para o Congresso Nacional, outras medidas que a gente consiga entregar para a população brasileira mais conforto. O que eu acredito de verdade é que, nesse meio tempo, o governo Bolsonaro vai entregar, através da vacinação em massa, a solução imunizando os brasileiros e atacando o vírus de frente, não necessitando mais ir, através desse novo marco fiscal, gerar emprego, gerar renda, colocar o brasileiro para trabalhar, para garantir, de fato, de maneira natural, a comida do seu dia a dia e o conforto da sua família. Temos Basília Rodrigues com mais uma pergunta agora, deputado. A gente vai insistir, deputado, nesta questão relacionada aos policiais que acabaram ficando na proposta de emenda à Constituição. Daqui a pouco vai ter uma manifestação aqui em Brasília, uma entrevista por parte de policiais rodoviários, federais, federais. São policiais que estão insatisfeitos com a versão que vocês pretendem aprovar em segundo turno hoje da PEC emergencial. Qual é o risco, na sua avaliação, de uma greve destas categorias ligadas à segurança pública? O Congresso sendo aí uma caixa de ressonância, tem vários parlamentares que são da bancada da bala, que votaram até mesmo contra o texto da proposta. Vocês acham que, por meio da articulação, poderão contornar esse espírito, esse exaltar de ânimos por parte da categoria? Ou o senhor acha que é inevitável uma paralisação? Eu quero, antes de mais nada, elogiar o trabalho das forças policiais. São extremamente importantes para o país, assim como, nesse momento de pandemia, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, as assistentes sociais, os professores. Enfim, nós temos uma gama de funcionários públicos que são verdadeiramente importantes para o país. Esse é um momento que nós não devemos e não podemos, e esse foi o entendimento através da votação de ontem, olhar agora para categorias. Nós temos que olhar para o nosso país. E é importante que cada um desses profissionais entenda o momento em que nós estamos vivendo. E, certamente, com essas medidas, nós vamos avançar, tornar a nossa economia mais forte e mais segura, até mesmo para que essas carreiras possam, na sequência, se desenvolver. Então, nós acreditamos que, hoje, a votação do plenário deva se repetir com o que fizemos ontem no Congresso Nacional. Deputado, pelo que o senhor tem ouvido da equipe econômica, o ministro Paulo Guedes falou em um valor entre R$ 175 e R$ 375. O presidente tinha falado em R$ 250. Qual vai ser o valor? De que valor nós vamos nos aproximar? Bom, a PEC não trata do valor mensal, ela trata do valor global. Então, cabe, após a aprovação da PEC, ao Poder Executivo, definir exatamente qual vai ser essa mensalidade, de quanto vai ser entregue ao brasileiro através dessa mensalidade do auxílio emergencial. A PEC não trata especificamente de quanto será pago por mês para os brasileiros. Deputado, eu queria continuar aqui frisando que a gente já disse aqui algumas vezes, a gente já tem três meses de uma população que não tem auxílio, não pingou nada na conta dessas pessoas. Pessoas que já estão agora passando fome. O senhor já se comprometeu aí com a celeridade do projeto. Eu lhe pergunto, algumas categorias podem emperrar essa discussão, como a gente já insistiu agora em relação aos policiais? Vocês se comprometem a aprovar sem ceder para categorias? A Câmara dos Deputados deu essa demonstração ontem. Acredito que a margem que nós vencemos no plenário da Câmara demonstra que nada vai atrasar a entrega do auxílio emergencial. Eu acredito que esse seja o único consenso que nós temos hoje na Câmara dos Deputados, é que o brasileiro não pode esperar para receber esses recursos. Então, devido a essa urgência, eu acredito muito que no dia de hoje nós encerramos a segunda votação e o mais rápido possível o governo Bolsonaro possa entregar de fato, nas mãos daquelas famílias que mais precisam, mais uma etapa do auxílio emergencial. E o Igor Cadeira, nosso analista de política lá em Brasília, também tem mais uma pergunta, deputado. Deputado, são duas perguntas, na verdade. Eu queria saber se houve algum aceno por parte do governo e até do Congresso, do senhor como relator, para os policiais num projeto futuro, de beneficiá-los de alguma forma. E a segunda pergunta, eu queria saber se há algum compromisso já ali afirmado pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, de promulgar essa PEC ainda nesta semana para realmente acelerar o pagamento do auxílio emergencial. Bom, tanto o Senado quanto a Câmara mostraram que tem urgência na matéria e tem demonstrado nas suas ações de plenário que nós vamos acelerar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E como falei anteriormente, eu acredito que a reforma administrativa seja o ambiente perfeito para voltar a discutir essas questões de progressões, de reajustes salariais, porque qualquer discussão agora que atrase o auxílio emergencial, ela é prejudicial para o país e para as pessoas que mais precisam nesse momento. E eu acredito que em torno de, no máximo, três meses nós já estejamos debruçados nas discussões da reforma administrativa. Então, eu acho que esse será um compromisso. Então, houve esse compromisso de resolver a questão dos policiais na reforma administrativa? Houve o compromisso de encaminharmos a reforma administrativa nesse ambiente e voltar a discutir essas questões. Nós conversamos com o deputado federal Daniel Freitas, do PSL, relator da PEC emergencial. Deputado, bom trabalho aí ao senhor. Nós voltamos a conversar. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com todos vocês. Acompanhe o nosso trabalho ao longo do dia. E que Deus abençoe o Brasil.